Está a gravar. Olha, Jorge, eu passo a palavra a ti, lê do resumo, comenta se quiseres comentar e depois a gente bota o texto. E não esquecendo o slogan, ok? Valeu. Estão me ouvindo todos? Eu estou. Sim, Jorge. Então, esta sociedade é um espetáculo. Então, estamos lendo... Peraí, deixa eu chamar a Patrícia Silva, que ela queria participar. Deixa eu mandar o primeiro. Ah, com certeza, sim. Manda mensagem. É de boa. De boa. E que legal estarem todos aqui. Eu quero agradecer, aproveitar. Quero mesmo agradecer. Deixando de ser para o fim. Não, o agradecimento não é no fim. É já. Obrigado, Alberto, por estares aqui. Obrigado, Cecil e Liv. Para Ed. E, Jorge, valeu muito vocês estarem aqui. Estas quartas são especiais por causa de vocês. Câmbio. Beleza. Obrigada, Aú, também. Valeu. Então, estamos lendo a Sociedade do Espetáculo por teses, que a gente às vezes chama de teses, às vezes chama de aforismo, mas as teses são... É uma boa denominação, né? Tese 9. A verdade de ponta cabeça. No mundo realmente de ponta cabeça, o verdadeiro é o momento do falso. Falta um minuto, sim. Por favor. No mundo realmente de ponta cabeça, o verdadeiro é o momento do falso. Tá bom, vamos lá. O conceito, a lei geral, a tese 10 é a lei geral do espetáculo. O conceito do espetáculo unifica e explica uma grande diversidade de fenômenos aparentes. As aparentes diversidades e contrastes destes fenômenos brotam da organização, destes fenômenos brotam da organização social das aparências. Já essa organização deve ser ela mesma reconhecida em sua lei geral. O espetáculo é a afirmação da aparência e a afirmação de toda a vida social como simples aparência. Aqui é uma citação, mas a crítica que atinge a verdade do espetáculo acaba descobrindo que o espetáculo é a negação visível da vida. É com uma negação da vida que se tornou visível. Sim, é por isso que as pessoas andam tão afundadas nos seus... Legal, né? É muito legal. Porque é uma maneira de esquecer a vida, né? Que a vida... Isso é os problemas, né? Olha, eu vou passar. Boa, legal. Né? Aquele contínuo arrastar para cima, né? Então, o espetáculo. A tese 11 é o meio é a mensagem, ou o meio é a massagem. O espetáculo nada mais é que o sentido da prática total de uma formação econômico-social. É o seu emprego do tempo. É o momento histórico que nos contém. Para descrever o espetáculo, sua formação, suas funções e as forças que tendo a dissolvê-lo, é necessário fazer uma distinção artificial de elementos inseparáveis. Fala aí, Fred. O Fred está mutado. Consegue achar aí o botão? Ah, desmutou. Está falando. Mas Alberto foi quem mutou. Quer dizer, veio uma mensagem... Ah, eu imagino. É porque tinha um eco, Fred. Tinha um eco que estava a perturbar a voz do Jorge. Pronto. Foi um detalhe técnico. Está bom? Eu estou aqui a assumir que o Alberto não tinha nada contra si. Isso garanto. Eu sei que não tem, mas tudo se passa como se todos estivessem conspirando. Eu sei que não é uma conspiração real, mas a tecnologia simula essa conspiração. Faz sentido, faz sentido, Fred. É uma aparência e a aparência conta. Fred, o Fred está bem dentro do assunto, como sempre. É um dom seu. É um dom dos Vedas. Olha, eu vou passar a palavra... A lucidez é o que não me falta. Agora, em meio à lucidez, eu tenho uma multidão de lucifers. Essa é boa também. Faz sentido. Essa também é boa. O mundo está todo ponta-cabeça neste mundo tecnológico. Não é? Ficou tudo de ponta-cabeça. E olha que... O Fred é de produzir. Era um anjo de luz, não é? Luiz. Olha que legal. O que resta de lucidez está no humor, na hilaridade. A gente só pode dar risada e nada mais. E que bem. E que bem que o Fred... Hoje tem espetáculo e tem sim senhor. Quer dizer, é um círculo que está todo mundo brincando de contar piadas e da risada. É a sociedade do espetáculo. É isso, Fred. É a sociedade do espetáculo. Nós estamos nela. Exatamente. E nós estamos a fazer parte dela. Isto é muito importante. Fred, ainda bem que o Fred trouxe isso. É. Eu gosto da ideia do Deboss justamente porque ela afina bem com a minha visão de mundo atual. É tudo um grande espetáculo que você não pode mover uma palha que seja fecunda, que leve a você conhecer o mundo fora da caverna e Platão. Oh Fred, legal por partilhar essa sua visão. Eu vou deixar o espaço, vou devolver a voz ao Jorge, por uma questão mesmo de gerir o tempo. Espero que o Fred não se sinta ofendido por fazer isso. É mesmo porque para não deixar ninguém de fora. Está bom, Fred? Vá lá. Pronto. Vá lá, vá lá. Jorge. Entendi. Então. Oi. Essa coisa da massagem também é... O smartphone é isso também, né? Negar a vida... Quando você vai para o espetáculo, você quer ser massageado para você justamente esquecer a vida, né? E o espetáculo está o tempo todo nas mãos das pessoas, né? Que é impressionante. Da mídia e da massagem. Da massagem. Eu, quando tenho uma pessoa com o telefone de celular na mão, estou conversando com uma pessoa. Se ela tira o celular, eu calo a boca. Porque a competição é injusta, né? A paridade de armas é colocada no chão, né? A pessoa diz, por que você... Aí a pessoa fica assim, cinco segundos ainda, depois olha para mim e fala, por que você parou de falar? Ela diz, por que você parou de ouvir? Aí, que é lenda, né? Mas é isso mesmo. Nada mais é que o sentido da prática total de uma formação econômica e social. Então, tem um lado econômico, né? O espetáculo. Vai ser o emprego do tempo. Já lemos isso, não? Não. É o momento histórico que nos contém para descrever. Não, não. Já lemos. A análise ao espetáculo, se fala a própria linguagem de espetacular. Está em McLuhan, no meio da mensagem. Se passa, então, para o terreno metodológico da sociedade que se expressa pelo espetáculo. Foi um adendo aqui, feito ao texto. É isso aí. Jorge, aqui para partilhar, não é? Engenharia reversa. Eu próprio, quando estou a ler, facilmente me baralho, porque... O assunto, para mim, o assunto é difícil de acompanhar se eu não for auxiliado. E o que me tem auxiliado é, pronto, é pensar precisamente assim. Nós estamos a fazer uma engenharia reversa da máquina do espetáculo. Como conceito, claro. Espetáculo como conceito. Sim, estou aqui, estou aqui. Vamos lá. Ainda tem mais uma tese ainda. A tese 12, a separação consumada. É dentro do capítulo, chama a separação consumada. A tese 12, monopolizando aparências para gerar conformidade. O espetáculo se apresenta com uma enorme positividade, indiscutível e inacessível. Na prática, o espetáculo nada diz, além de o que aparece é bom e o que é bom aparece. O espetáculo tem o monopólio da aparência. Aparecendo sem... Aí tem uma citação de Chomsky. Aparecendo sem réplica, ele demanda a citação passiva. Ah, não. Bom, eu não sei. Não, é que... Deixa-me aqui atender. Isto são as... Repara, quando se bota com fé, o CF é com fé. Vá lá, vá lá olhar. Isto são as conexões que eu estou a fazer. Parece porque... Se eu tentar traduzir estas palavras dele, ele diz... O espetáculo se apresenta como uma enorme positividade, indiscutível e inacessível. Ninguém tem como mexer nela, não é? Na prática, o espetáculo nada diz, além de o que é bom. Então, o que aparece é bom e o que é bom aparece. Ok. O espetáculo detém o monopólio da aparência, claramente. Tu disseste há pouco. As ferramentas são tão assimétricas que tu até deixas de lutar. Se alguém está a olhar para o espetáculo, deixa-te ver. Pronto. Daí, o espetáculo vai aparecendo. Como aparece sem réplica, dada a força, ele demanda a aceitação passiva. E a Cecília aqui lembrou. Os mídias... Que são os aplausos, não é? Por exemplo. Mas espera aí. Antes disso, a Cecília tinha dito a TV, a rádio. Nesse tempo, os mídias eram muito unidirecionais. E ele está a escrever nesse tempo, não no nosso tempo, agora. Então, ele também está vendo à luz desse tempo. E eu que botei foi... O Noam Chomsky fala desta... Utilizar a máquina de propaganda para criar consenso. As pessoas vão... Consenso não, mas consentimento. As pessoas vão... Ah, sim. Sim, claro. Vamos atacar X. E de onde é que elas vão... Todas essas certezas que têm de mandar para lá todas as tropas e as bombas, vêm baseadas em quê? Baseadas num consentimento que foi fabricado. Pelas mídias. Deixa só fazer duas observações. A primeira é a seguinte. Você sabe qual é o conceito? Justamente o conceito de... Mass Media, não é? O conceito de Mass Media é... Eu aprendi isso. Eu fiz um curso de... Vários cursos na Open Open University. Eu aprendi isso. O conceito de Mass Media é... O lugar onde o conteúdo é produzido... O lugar onde o conteúdo é consumido... É diferente do lugar onde o produto foi produzido. Onde a coisa foi produzida, certo? Então, está descontextualizado. Você está em casa, liga a televisão e aí aparece um filme feito em Miami ou em Nova York. É completamente... E você não tem... É completamente descontextualizado. Está em outro lugar e você não tem a réplica. Como bem eu observo o Cecília. Só que eu acho que a internet está enganando a gente. Veja, esse conceito de internet está enganando a gente. A gente acha que está dando a réplica. A gente acha que está dando a réplica. Mas aí eu vou... A gente dá a réplica. A gente responde a um comentário. Mas qual é o alcance do nosso comentário? Qual é o alcance da nossa réplica? Vocês conhecem um teórico dos médias chamado Manuel Castells. É um espanhol. Ele aplicou o conceito de rede. Sabe? Eu acho que isso é anos 80. Ele aplicou o conceito de rede. Que é o seguinte. Nesse emaranhado de conexões de pessoas que estão fazendo réplica. Existem os nós. Você lembra da coisa de Deleuze também. Os conceitos são como nós. Mas não importa. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que cada pessoa, nessa trama da conversação, é um nó. Certo? Só que tem nós com mais conexões do que outros. A rede não é... Tem um nomezinho. A rede não é... Tem um conceito de rede que é sensível. Todos os nós são ligados à mesma quantidade de nós do que os outros. Então, você tem uma rede que eu chamo de homogênea no mesmo. Mas não é o que acontece com a rede hoje da internet, por exemplo. O meu nó, né? O meu nózinho na internet. Porque eu tenho um nó, né? Que parece que é o IP adresse, mas não é isso. A minha mensagem chega muito, mas infinitamente menos distante do que a de certas personalidades, né? Que tem 5, 10 milhões. Digamos, Neymar. Neymar tem, sei lá, não me lembro. 500 milhões no Instagram, coisa assim, né? Então, o que ele diz vale muito mais do que eu digo, no sentido monetário e no sentido de alcance, né? É por isso que uma mensagem de Neymar pode render 10 milhões de dólares. É nesse nível. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte. A gente está se enganando achando que o que a gente diz na internet é uma réplica. E não é uma réplica. É uma réplica que não chega muito longe. Não chega nem o emissor da mensagem. Não chega nem, às vezes, nem os amigos, entende? Então, é um engano achar que agora a gente está conectado, que a gente consegue responder, fazer um comentário, que a gente tem esse alcance todo. É só isso. Obrigado. Oh, Jorge, eu fiquei em silêncio a tentar agilizar o mais que pudesse os dedos. Eu fui tentando botar o que eu ouvi de ti. Foi preciso? Foi preciso? Se foi preciso no que transcrevi. É sim, porque eu vou colocar o nome, se vocês tiverem interesse. Ele se chama Manuel, eu acho que é dos anos 90, já com a internet. Manuel Castels. De dois L, não lembro se tem dois L, se tem um ali só. Manuel Castels. Porque quando se diz assim, eu estou na rede, aí eu estou na rede, então beleza, mas só que os nós são mais importantes que os outros. A Globo está na rede. Muito legal. A Globo está na rede, só que o nó da Globo é muito mais interconectado que o meu. Então, a rede não é... Eu estou esquecendo o nomezinho. É um nomezinho que se dá na rede de informática, né? É rede homogênea. Uma coisa assim. Que todos os nós são conectados a todos os nós. Mas não é o caso, né? Eu não sou conectado a quase nenhum nó, né? A internet do início era mais assim, porque todos os sites valiam o mesmo. E agora, não. Para muita gente, a internet é o Facebook. É porque é o seguinte, apareceu a web 2.0, né? A web 2.0 é assim, a participação... Que é um conceito, que é um conceito. Ela não apareceu. É um conceito. Apareceu o blog, agora você pode dizer o que você quiser e todo mundo vai ouvir. Não é verdade. Não é verdade. Claro que não é verdade. E hoje fica pior. Eu me esqueci de dizer um complemento, que é o seguinte. O que você diz e as pessoas às quais você está conectado, os nós que você está conectado, vão lhe ouvir ou não, dependendo, né? Do espetáculo que tu montares. Porque se o teu espetáculo for maior... De uma entidade chamada algoritmo. Uma entidade invisível, né? Que você não sabe quais são as manipulações que ela faz, mas ela vai aparecer ou não para você, inclusive, para os outros, dependendo desse algoritmo. Porque esse algoritmo é comandado, esses algoritmos são comandados por cinco empresas mundiais, cujos donos são bilionários, né? Tem... Olha aí, Jorge. Pois. Olha aí. Isso é o de borre. É os... Como é que é na terminologia do Marx? São os meios de produção. Os meios de produção do espetáculo estão na mão. Eles controlam os meios de produção do espetáculo, exatamente. Eles controlam os meios de produção. E eles detêm os meios de produção do espetáculo. Aí é mais assim. Eles controlam os meios de divulgação, né? Que são os meios de produção. Os meios de produção. Tudo de produção é chegar até a pessoa. Isso. É o Gap queria falar. Sim. Que bom, Alberto. Bora lá. Vem para a refiga. Então, eu só queria aproveitar para mencionar, o Jorge falou uma frase aí agora, muito próxima a uma frase que Hegel preferiu, né? Um eu que é um nós e um nós que é um eu. Eu sei que ele não disse exatamente isso, né? Mas, de certa forma, é um contexto que entra em discussão aqui a partir da perspectiva do Debord, inclusive a partir dessa questão dos meios de comunicação, né? A gente já entrou nesse assunto algumas vezes. E eu disse em algum momento que essa questão da tecnologia ou dos meios de comunicação em relação à tecnologia que o Debord coloca aqui, mesmo sendo demandando questões que são muito epocais, né? São muito questões da época do Debord, né? E como os meios televisivos atuavam nessa questão da intensificação do processo do espetáculo. Na minha percepção, e adianto aqui, eu acho que ele deixa isso mais explícito lá na tese 24, lá no segundo capítulo, né? Ele enfatiza essa questão, mas o importante não é o como atuam as plataformas de rede, né? De rede, é lógico que eu sei que ele não estava falando da rede como nós concebemos atualmente, mas a rede enquanto essa rede produtora e intensificadora de espetáculos, né? Mas o que é que está por trás? O que é que está sustentando aí? Ou seja, em outro sentido, o processo de plataformização que é presente nos mecanismos de mídia que termina por produzir um processo de superficialização dessas plataformas, né? Como se elas fossem algo independente do processo social, né? Aí repito mais uma vez aquela questão que eu mencionei, como muitas vezes as pessoas se prendem, vou dar um exemplo aqui, as pessoas se prendem às trending topics do Twitter, como se a classe trabalhadora estivesse no Twitter tweetando, né? E discutindo por pseudoquerelas do, digamos assim, do marxismo institucional, né? A classe trabalhadora não está no Twitter tweetando, a classe trabalhadora não está nos trending topics do Twitter. Ainda assim que bastante gente no Brasil tenha cada vez mais acesso, mesmo que de forma precária, às redes sociais, né? A maioria das pessoas não estão nas redes. E por mais que, né? Por mais que, de alguma forma, as redes representam um processo material, de fato, da sociedade, o que me parece aqui chamar a atenção no diagnóstico do Debord é que esse processo de uma produção de abstração constante nessa teoria de redes, né? De redes ligadas aos meios de comunicação e se especificando para o nosso processo contemporâneo, né? Ele é mais uma forma de criar o processo de separação consumada, né? E que vai chegar no processo de exacerbação do fetichismo enquanto espetáculo, como a manutenção dos aspectos de abstração. Porque uma característica do processo de espetacularização, que são vários processos, é justamente a manutenção dessas compartimentações a partir de determinados processos de universalização. que o Debord está contestando numa autorreferenciação do universalismo hegeliano. E aí tem uma discussão entre hegelianismo de direita e o hegelianismo de esquerda também, né? E a internacional situacionista no qual Debord vai influenciar, né? A contestação da internacional situacionista vai de encontro, justamente, aos aspectos mais ortodoxos do formalismo político marxista, predominantemente, né? Baseadas em determinadas questões que vão ser herdadas também no Feuerbach, né? A partir de determinados diagnósticos unilaterais, uma autorreferenciação de um processo de dissolução que parte de uma, digamos assim, de uma autoinvestigação da consciência que poderia se demandar por uma suposta autonomia, né? Isso demandaria, de certa forma, o Debord de uma espécie de universalismo, né? E aí ele vai advogar contra esse tipo de razão unificadora, né? E, de certa maneira, isso vai reverberar na questão dos meios de comunicação enquanto plataformização e manutenção desses processos de separação é que vem separação como alienação, né? Então, acho que o mais importante diagnóstico dele, apesar do ostracismo do contexto midiático que se referia na época dele, ele é justamente a questão da capacidade, né? Que essas mídias têm como mais um aspecto, né? De manutenção do espetáculo, porque o espetáculo se reinveste, né? Digamos assim, né? Através de várias questões, e como eu já mencionei, que seria, de certa maneira, através de um reinvestimento, através da própria plataformização da militância marxista, inclusive, né? Porque o debate, menciona-se, inclusive, algumas associações que o debate faz, e aqui, só para não me estender muito, por exemplo, quando a classe política marxista assume a alcunha de proletariado, é como se ela tivesse assumido as vestes que o capitalismo ou o fetiche capitalista tivesse lhe imputado, né? De um modo geral. É como se ele tivesse reinvestido no próprio espetáculo como processo de combate à destituição do capitalismo, né? Então, o Debord, ele critica a ideia de oposição de classes a favor de uma extinção de classes, né? Em alguma medida, Marx fala algo próximo disso também, só que ele intensifica essa crítica no sentido de dizer que, olha, na questão não é implementar uma ditadura do proletariado e advogar pela classe trabalhadora, mas, em si, dissolver a própria dissolução. E aí, tem até um escrito famoso dele, né? Que, em algum momento, uma pichação ou algo do tipo atribuída a ele, né? Que é escrito assim, não trabalhará jamais, né? Porque não é lutar... E é uma questão até sindical, né? Que se discuta, inclusive, atualmente, que é o seguinte. Vamos lutar para ter trabalho digno, para sermos bem remunerados. O Debord diz, olha, a questão não é lutar por esse tipo de trabalho assalariado, porque aí é um tipo de reforço do processo de plataformização do capitalismo, de um modo geral, né? Do próprio espetáculo. A questão é por abolir esse tipo de trabalho, né? E só assim a gente vai conseguir, de certa forma, superar esses processos plataformizados de cooptação. E aí eu encerro por aqui, e depois, se possível, retomo... Retomo alguns pontos aqui, eu vou ler, porque o capítulo... Legal, olha, bom, ainda bem que vais ler, obrigado. Porque assim, se houver falhas, queiras acrescentar, por favor? E valeu muito. Que comentário, poxa! Que lição! Eu tive uma aula agora. Jorge, Cecília, Filife, Fred. Algum comentário? Eu não sei se estão me ouvindo, estão? Ouça, Fred. Boa, hein? Porque não tem jeito de eu aparecer na tela, num quadradinho, nem no celular... A gente está te vendo, Fred, eu te vejo daqui. É, ele não vê o Fred. O interface do Fred não tem o feedback dele, dele mesmo. É, agora, no notebook, eu não consigo nem conectar com o mesmo roteador que estaria servindo aos dois. Agora, se eu tirar da tomada, para deixar dez segundos fora da tomada, eu automaticamente vou interromper este nosso papo aqui agora. Como é que é? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho como? Exatamente. Pois, que... Poxa! Olha, Fred, eu lamento mesmo que seja assim. Eu vou passar a palavra à Cecília, porque ela começou a falar... Cecília, valeu. Valeu, Fred. Obrigado. Essa última parte da fala de Alberto, eu achei interessante essa pontuação que Alberto fez. E aí me lembrei que falta um pouco de Lênin aqui, porque nesse século XXI, porque você também não pode fazer... É muito difícil você fazer uma transição de um modo de produção para outro, assim, abruptamente. E você tem que ter estratégia, né? E na virada do século XIX para o XX, a gente teve Lênin, né? Que pensou nisso aí, como fazer essa... Que estratégias usam... Trabalhar. E ela passava, na época, pela questão da democracia. Primeiro vinha a democracia, para depois você instaurar uma forma de produção mais justa, né? Nos dias de hoje, eu continuo achando a ideia muito boa, né? De você mudar os modos de produção e cada vez mais necessária, né? Porque a gente está numa exaustão, né? Inclusive planetária. Eu vejo muito as estratégias ameríndias muito interessantes, sabe? Porque são estratégias que mudam, inclusive, a cosmovisão, né? Da relação do homem com a natureza. Eu acho que por aí é interessante. Mas eu nunca vejo assim como Lênin fazia, sabe? Não sei se vocês já leram. Eu tive um momento há muito tempo atrás que eu tive essa coragem de ler Lênin. E eu achava muito interessante como ele era assim... Conseguia produzir muita reflexão com um pragmatismo muito grande das teses dele, estratégicas de mudança social, em cima do lance. Quer dizer, acontecia um evento em cima do lance já... É por isso que eu acho que eles conseguiram fazer. Mas fazer uma revolução. Hoje, a impressão que eu tenho é que é mais fácil a gente colapsar do que a gente mudar, sabe? Hoje, eu não sei, eu estou com essa sensação. Inclusive, essa semana eu vi um documentário da Netflix sobre uma sonda espacial chamada James Webb. Que ela consegue fazer uma exploração ao interior mesmo do universo. Ela foi mais longe do que tudo que se produziu até agora, né? Aí, às vezes, eu fico pensando que a elite está querendo achar realmente um planeta para se mudar, entendeu? Com correções. Essa foi totalmente inesperada. Não, eu tenho uma certa convicção, sabe? Já dessa história. Porque é muito investimento. É muita grana. É muito empenho, sabe? Eles querem achar um planeta viável. Porque eles sabem o que eles estão fazendo, sabe? Essa elite sabe o que está fazendo com o planeta. Caramba, essa foi a primeira, eu vou lhe dizer, a primeira conspiração cósmica que eu ouvi. Assistam, assistam, assistam o... Quer dizer, eles já têm uma estratégia, está entendendo? Que eles estão falando de massa. Eu, Cecília, eu não quero... Não me leva mal. Eu agora posso só... Mas tudo bem. Não, é só a pontuação. Eu não queria nem levar tão longe uma coisa para levar da outra. Foi cósmico. Eu posso te responder a isso. Claro, claro. Eu vejo, é um vício que eu também tenho. Diz eles, 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 eles. Que eles, né? Eu acho assim. Que eles? Eu acho assim. Eu falei que é elite, né? Veja. É elite. Mas, veja, o James Webb, se você for notar, é um telescópio de infravermelho. Aquilo ali foi uma luta enorme para se colocar no espaço. Eu não acho que é uma coisa que está todo mundo investindo, não. Aquilo ali é multinacional. Tem vários países. A grana é ínfima. A grana é pequena. O pessoal não está interessado nisso, não. No começo era pequena. Depois ficou grande. Não, veja, o que eles fazem, o que o James Webb faz, eles devem ter uma boa equipe de imprensa para valorizar o produto. Eles fizeram isso também com o Hubble. Porque aquilo ali não tem dinheiro. A gente acha que está todo mundo botando uma grana enorme naquilo. Aquilo ali custa quase nada em relação ao que se gasta na guerra na Ucrânia, por exemplo. É quase nada, cara. Agora, é o seguinte, eu concordo que existe um pensamento cosmológico de pensar que a humanidade está exaurindo o planeta e que a gente precisa perseguir outro lugar. Agora, isso aqui vem de um pensamento global que é talvez invisível, que faz parte de uma vontade global, uma vontade que é difícil de expressar, que é difícil de dizer de onde vem, mas existe uma vontade global. Se você quiser ler um livro, tem um livro de Arthur C. Clarke exatamente sobre isso. São canções da Terra Distante, que aí a humanidade sabe que vai acabar, aí começa a lançar umas naves que vão popular outros planetas, né? Então, é mais ou menos isso. Mas não é... O que eu acho que devia se colocar muito mais dinheiro do que se coloca nesses projetos como o Game Web, por quê? Porque a gente precisa de uma explicação do que é isso aqui, né? A gente não sabe, né? A gente está numa pedra girando ao redor de uma estrela, que um dia vai se extinguir e no meio de uma galáxia, que nem em que lugar é que... O que é isso aqui, cara? Entendeu? Assim, eu acho que isso é muito... É uma pergunta muito importante para esse ser que, de repente, criou uma consciência qualquer, né? Entende? E o que a gente está fazendo aqui em filosofia é exatamente isso. A gente está tentando entender o que é isso. Finalmente, eu acho assim, filosofia, para mim, não é um exercício escolástico, não, uma coisa de retórica, não. Eu acho que é uma investigação importante para a gente entender o que é a humanidade, de que é que se trata isso aqui, entendeu? Agora, para quem não tem muito tempo para ler sobre Marx e tal, eu sugiro esse livro que eu coloquei ali, Rumo à Estação Finlândia, de Andermund Wilson, ele mostra assim, como o pensamento chegou em Marx, né? Porque antes era um socialismo romântico, né? O pessoal não sabia e tal, e com Marx é o socialismo científico, né? É uma maneira científica de entender o mecanismo do capitalismo, como é que ele trabalha e como é que você consegue mexer nesse mecanismo, né? É um livro maravilhoso de ler, eu aconselho, acho que nos anos 80 esse livro foi muito popular no Brasil e eu li faz um pouquinho antes da pandemia, né? Mas eu aconselho, e depois a Estação Finlândia, a estação onde Lenin chegou, né? Ele faz um percurso pela Europa e tal, e ele desembarquinha na Finlândia para ir para a Rússia, né? Mas foi só isso, viu? Não foi uma crítica ao que você falou, não. É só porque eu acho que a gente fala muito essa palavra eles, né? De uma maneira muito abstrata até, né? O Alberto já se inscreveu. Bora, Alberto. Vem embora. Ah, não, desculpem. E bem, eu vou tentar ser mais rigoroso. A Cecília tem direito à réplica. Cecília. O sino concorda. O sino concorda. Foi mencionada, né? Foi mencionada, né? Isso, foi mencionada, desculpa. Não, achei ótima, achei ótima, só corroborando. Também tem esse mesmo, eu caí nessas parrelas do eles, mas eu concordo, eu gosto de dar nome aos bois, sabe? Eu acho interessante, fica mais objetivo. E fiquei encantada, né, com a James Webb, porque eu gosto muito de astronomia, astrofísica, acho muito interessante. Como uma simples leiga, sabe? Eu gosto de acompanhar. E é um negócio encantador quando você vê as imagens e você, bom, pelo menos para mim, bateu aquela solidão. Então, você, assim, você está no meio de tantas galáxias, assim, e dá aquela impressão que aquela consciência humana é uma coisa tão única, né? Pode nem ser, né? Mas, é, provoca muitas emoções, assim, em mim, assistir uma coisa daquela. Agora, a grana é grande, sabe? Não é pequena. No começo era pequena. Depois eles foram... Custou um bilhão e meio de dólares. Isso não é dinheiro não, rapaz. Isso é dinheiro não. Olha, Cecília. Não é dinheiro não. A gente se assusta, mas veja... É só pobre, né? Não esqueça do Alberto. O Alberto está ali pedindo no bate-papo. Não, não, eu encerrei aqui, eu encerrei. Antes que o Alberto fale, a última coisa, são duas minhas. Tem duas sondas, né? As Voyagers, né? Que foram lançadas nos anos 70. E aí, quando elas passaram o último planeta, Carl Sagan sugeriu que se virassem todas as... A câmera que tinha na coisa, na sonda, em direção à terra. Certo? Para quê? Para pegar a terra distante, né? E aí, o pessoal disse, ah, mas vai queimar essa câmera. E daí que queima? Daqui a pouco ela está... E eles fizeram isso. Procurem essa imagem. É um ponto pálido no céu. E Carl Sagan escreveu um livro chamado Um Ponto Pálido Azul no Céu. Não, é só isso. Eu desculpe por ter falado. Não, só... Independentemente da questão de... Da discussão sobre tecnologia, se o investimento é muito proporcionalmente ou não. Eu só queria enfatizar uma questão. Eu acho curioso esse posicionamento, né? Digamos assim, de achar que a objetividade do universo deve alguma satisfação aos seres humanos, né? Como... Não, a gente tem que achar uma explicação, tem que ter uma resposta. Isso não é uma necessidade da nossa produção de consciência social, muito mais do que uma obrigação do universo de nos dar uma resposta ou uma pretensão científica. Eu acho muito curiosa essa questão, às vezes, quando se coloca o ser humano numa posição de, digamos assim, investigador-se, né? Com a não da natureza humana. E que, de certa forma, esses tipos de investimentos estão debruçados por um interesse genuíno de se chegar à verdade. Convenhamos, né? Não é uma questão de se buscar a verdade. Qual é o seu interesse de estudar a filosofia, Alberto? Desvelar os processos de fetichização da filosofia, do conhecimento científico e afins, como, por exemplo, isso que eu estou falando aqui agora. Então, é no sentido de construir um conhecimento para, finalmente, a gente entender o que é isso, né? Ou, de alguma maneira, entender o que é isso. Você está desfetichizando, você está tentando tirar as neblinas do conhecimento, né? Não, não tem um viés teleológico, não. Não, eu não disse que tem teleológico, não, cara. Esqueci essa palavra. Eu não disse que o universo tem. O universo, cara, é silencioso. E o universo, cara, está aí. Não tem... Não, eu não estou me referindo a você. Não tem mistério, não. Eu estou falando do ponto de vista desse ser, né? Do qual apareceu um negócio que a gente chama de consciência, que a gente não sabe o que é. E tem uma curiosidade para saber. Finalmente, nós somos os únicos... Parece que nós somos os únicos animais que pegam essas coisas, né? Então, eu acho que é um esforço, né? Mas desculpa aí. Não, eu concordo com você. Eu concordo com você. Mas porque em determinado momento você falou, eu reforço a minha fala, de que a busca por esse processo de desvelar tinha uma finalidade. E a finalidade... Eu não busco essa ideia de finalidade, né? Mas, assim, eu entendo que o conhecimento é produzido sempre em relação. E essa relação... Sim, sem dúvida. E aí, só para enfatizar, não é exatamente que eu discordo do que você falou, só estou pegando alguns pontos para tentar explorar essa questão do uso da tecnologia. Para mim, na minha interpretação, sem banalizar o conceito de processo de colonização, é mais uma pretensão de colonizar e utilizar esse processo de colonização que é, digamos assim, hegemônico dentro de um processo que o ser humano produziu uma consciência para si, social e etc., desde quando a gente investiga a história urbana, de expandir esse processo, demandando o uso de determinadas tecnologias, inclusive, agora, num passo de tentar colonizar o espaço. O espaço no sentido de utilizar esse processo de colonização espacial em detrimento de processos que estão referenciados para a própria vida na Terra. E, se possível, for um dia que existe essa pretensão e colonizar, propriamente dito, outros terrenos no espaço. Eu acho que esse é o interesse. É o interesse de utilizar isso em detrimento de um processo de sobreposição e intensificação, inclusive, dos processos de dominação através do fetiche, inclusive. Através do fetiche ligado à temática aqui, através do processo de intensificação do espetáculo. Porque, por exemplo, se fetichiza muito a ideia do homem ir ao espaço, ir à lua. Lógico que é um feito, para nossas proporções, até grandioso. Muito grandioso. Deslumbrante, inclusive. Só que atribui-se, por muitas vezes, uma demasiada importância, no sentido de que vai se chegar a um determinado fundamento concebido, último, de se conhecer o universo. Isso é muito improvável que ocorra. E referencia-se, muitas vezes, a questão de que o planeta Terra depende do homem para poder sobreviver. Aí vem uma discussão sobre a questão de certos discursos que são voltados para um discurso ambientalista, que já é cooptado por um processo de plataformização e manutenção de determinadas questões de fetiches ligadas à defesa, ou à pseudo-defesa de ecossociais, digamos assim. Ou seja, cria-se uma propaganda em cima de um discurso ambientalista, que, de fato, não tem uma prática ambientalista, de fato. É só a propaganda em cima do discurso que é utilizado para ser comercializável. Como se o planeta... Lógico que o homem causa prejuízos à Terra, etc. Mas a proporcionalidade da importância do homem perante o mundo, perante o universo, ela é infinitamente ridícula. Ô, Alberto, todo esforço em relação à ecologia não é para salvar o planeta, é para salvar a humanidade, né? Não, então, é isso. Eu concordo que tem um fetiche que é vamos salvar o planeta. Não é salvar o planeta, mas vai continuar, cara, até o fim, né? Sim, com certeza. Mas é para salvar a humanidade, né? De alguma maneira. É justamente isso que eu estou falando, né? É isso, é isso. Esse é o ponto. Enfim. Bem, que legal. Estou a adorar a discussão, fazendo aí um retorno a todos vocês. Vamos ler. Mas só um pequeno adendo, que o planeta também é ameaçado, porque o planeta tem um ciclo de vida, né? Eu gostava de comentar. Somente esse ponto, sabe? O planeta tem um... Claro que parece que ainda tem muito tempo pela frente, mas toda estrela, ela tem um ciclo de vida, né? Ela nasce, depois ela morre, ela vira um anã branca, né? Pois. Sim, só para pontuar rapidinho, o que eu quero dizer é o seguinte, é que esse ciclo de vida é infinitamente maior do que a vida da humanidade. Ponto. É só isso. Eu estou a adorar a discussão. Eu acho que nem cientistas sabem disso ainda. Bem, eu estou a ver o tamanho desta discussão. Eu queria já começar a comentar. A Cecília fez e bem, botou lá no James Webb, e o que a gente está a ver do espaço, não é? Assim, do grande cosmos, é deixar qualquer um perplexo. Como disse um biólogo, não é? O Huxley, no princípio do século XX, o universo não é mais estranho do que nós podemos pensar. É mais estranho do que nós conseguimos pensar. A cada nova observação é... Olha, realmente a gente não tinha previsto isto. O tamanho das coisas, o espaço existente, é assim uma coisa absurda. O grau de precisão das conclusões, são absurdos, de detalhe. O cara de dizer, as estrelas são formadas de tal e tal forma. Tudo baseado em observações feitas à distância. Tudo feito sobre a luz, a luz que chegou, uma luz que viajou e passou milhares, às vezes milhares de milhões de anos viajando. A gente está olhando para cima e a gente está a ver o passado do cosmos. Oh, estamos a ver tudo em reverso. O Marshall Bacluan falava da rear view, rear mirror view, a imagem no retrovisor. Nós estamos a ver a imagem no retrovisor. E o espetáculo, onde é que isso vai aparecer? Bem, porque de fato o Jorge tinha mencionado. Na rede, no espetáculo, as coisas são assimétricas. O de Borre, no texto do de Borre, ele bota aqui. Não é? Deixem-me só cá achar. Eu consegui encontrar também, o tempo mal. Mas o tamanho dos nós, há de fato uma simetricidade na participação, na nossa participação, na produção do espetáculo. Então, tentando voltar para o texto do de Borre, nós estamos a ver, na engenharia reversa dele, como ele desmonta o espetáculo. Tudo o que vocês tiveram a dizer encaixa perfeitamente nesta discussão. Leva a discussão adiante. E uma coisa que eu, por fim, quero destacar é, me parece que o de Borre, ao jeito dele, está a tocar com algo que, vejam, sou eu a dizer, é algo que é mais ontológico. O espetáculo, no espetáculo, surge, mas o espetáculo não surge porque a gente está a querer. O espetáculo, já lá está a caverna, isto não é muito diferente, vamos dizer, da caverna de Platão. Ou no jogo das sombras, não é isso que os caras estão a fazer. Os caras estão a ver sombras e estão lá, a realidade é, são as sombras. Pronto. Não é, para dizer, não é uma discussão nova, diria. É que há qualquer coisa que, de fato, está lá e que os filósofos, não é, os pensadores vão topando. Vamos ver, vamos vendo no negativo, e ele aqui já falou, não é, nós estamos a ver, isto é a tese 9, não é, a verdade está de ponta cabeça. O cara, em vez de estar a ver com o duzo, o cara está a ver nas sombras, por aí. Pronto, Jorge, eu vou botar aí. Quer comentar? Hum. Se eu botar a dar comentários, nós ficamos a comentar, sempre. Mas, mas pronto, ó Jorge, eu passo a palavra a ti. É isso aí. Pronto, entendi. O carácter fundamental, fundamentalmente tautológico do espectáculo, de culo, de santo, de fé, que se moinam, são também, então, são bitos. O carácter, o carácter fundamental, fundamentalmente tautológico do espetáculo, decorre do simples fato que seus meios são, ao mesmo tempo, seu alvo, seu objetivo. Ele é o sol que nunca se põe sobre o império da passividade moderna. Então, aí, na pressão, na tradução em português, bem, nesta outra versão, tivemos já dois horas. O carácter fundamentalmente tautológico do espetáculo, decorre do simples fato de seus meios serem, ao mesmo tempo, seu fim. É o sol que nunca se põe no império da passividade moderna. Recobre toda a superfície do mundo e está indefinidamente impregnado da sua própria glória. Bem, desculpe, eu quero comentar. Que visão tão, tão precisa e tão vazia. Que niilismo brutal. Bem, fiz o meu comentário, pensando assim, olhando para o Cecílio, eu, é, Cecílio vai, vai querer falar do niilismo. O Fred diz, quiser habitar os cones na lona do circo onde estão os trapezistas, cordas tensas e faixas de pano para a gente se pendurar. Ai, o Fred gosta de voar. E aí, vocês estão em silêncio porque querem estar em silêncio? Fred, pronto, se inscreveu para falar. Capelo, você julga que alguém fora aí, que sou autor daquelas linhas, Alguém vai, terá entendido o que você falou na leitura? Porque está em situação extremamente lusitano que eu que aprendi a entender o lusitano como padeiro da minha casa, na minha infância, eu entendo todos os lusitanos menos você, quando você fala, sabe, de espírito, sabe? Você tem, você tem opções de, 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 de clicar para, para você falar um lusitano moderado, mas você opta sempre, quase sempre, por falar o lusitano mais extremo que eu já vi. É legal o Fred fazer essa observação. Eu não concordo, não, Fred, eu não concordo. Eu não sei nem o que é um lusitano extremo, não sei nem o que é isso. O Fred, eu, o Fred tem razão, Fred. Eu, de certo, de uma certa maneira de ver, não é? Eu posso melhorar o meu espetáculo e fazer com que o meu espetáculo seja mais atraente para a minha audiência, não é? Eu tenho um jeito de falar que é incompreensível. De fato, eu não estou a facilitar a vida de quem me escuta. Tem razão, Fred, obrigado. Fred, eu posso, se eu puder replicar, só lhe posso dizer assim, Fred, não tem ninguém ao volante. Eu lamento informar, mas aqui é assim, não tem ninguém ao volante. Então, eu, quando me apanho, o Fred me lembra, eu, é de fato, eu agora tenho que botar alguém ao volante desse volante para botar mais cuidado. Fred, verdade. É, fazer um jeito de auto-tracking, self-tracking, assim, para estar sempre vigilante sobre o seu próprio gesto, entende? Eu não queria estar assim, mas obrigado, Fred, porque eu não quero também entrar num estado de complete contrivance. Não, não quero. Eu quero ser natural. Mas é muito legal a sua sugestão, porque eu posso trabalhar para ficar mais natural, falar mais devagar, com um sotaque mais aberto, mais inclusivo. Valeu, Fred. É, você que é tão performático, devia usar os princípios de Augusto Boal e outros teatrólogos, e que é justamente você conciliar esses dois extremos, né? Entre a naturalidade e a completa artificialidade do papel. É um jeito bem, bem, bem preciso de ver. Valeu, Fred, sério, valeu. Por agora, só lhe posso dizer assim, valeu. Tá bom? E alguém mais? Ou bem, eu vi que está inscrito o Alberto, portanto eu vou passar a palavra ao Alberto. Antes disso, você poderia só reler essa última parte que você leu, o caráter fundamental. Posso, posso. Ah, não, olha, posso lhe pedir para ler a Cecília? Se calhar até melhor. Essa aqui, essa parte foi a que foi lida, né? Porque eu me distraí um pouco aqui, e aí... Verdade. Porque eu estou me arrumando para sair, sabe? Pois, é essa mesmo, Cecília. Quer ler? É essa? Posso ler? Por favor, por favor. E a Cíno concorda? Pronto. Eu gosto muito da sua leitura, não vejo nenhum problema no português, até gosto assim de ver uma coisa diferente. Eu posso fazer um comentário quanto a isso? Por favor. Assim, eu até gosto de pessoas que se expressam de uma maneira diferente, porque você aprende a entender a forma da pessoa se expressar. Então, para mim, não tem nenhum tipo de problema não, sabe? É, pois é. Para mim também não. Sim. Valeu. Valeu também pelo vosso retorno. Pronto. Mas enfim... Cecília, passe de palavra. Cândia. Vamos lá. Treze, né? Até um número bom, né? Treze. É, bom. Enfim. Que legal. Não tinha me percebido dessa. Essa foi muito legal. O caráter fundamentalmente tautológico do espetáculo decorre do simples fato de seus meios serem, ao mesmo tempo, seu fim. É o sol que nunca se põe no império da passividade moderna, recobre toda a superfície do mundo e está indefinidamente impregnado de sua própria glória. Entendi melhor agora. Eu realmente me distraí um tantinho. E quer falar disso, por favor? Legal? Como é que agora ele tocou? Olha, eu... Me veio a ideia, a questão da... A questão da... Como é que é? De adorno, né? Que ele fala da psicologia das massas, né? E esse caráter fundamentalmente tautológico do espetáculo, quer dizer... É uma coisa meio que permanente, um ciclo, né? É o sol que nunca se põe no império da passividade. Essa passividade é que é a história do gado, né? É, para mim, eu fiz uma ligação com essa questão da... Bem, legal. Cecília, a gente vê esta máquina do espetáculo agora. Está acelerada. Para nós isso é muito visível. Eu vou partilhar a minha visão. Basta dizer uma palavra. Netflix. As pessoas têm plataformas cheias, cheias. Têm mais conteúdo do que elas vão poder consumir nas suas vidas e elas não estão satisfeitas. Esta plataforma não presta porque são sempre os mesmos filmes. E elas não estão erradas. Agora, sabe que tem uma coisa interessante? Só reportando, assim, há uma discussão da semana passada sobre medicina baseada em evidência, como eu gosto mais, saúde baseada em evidência. Quando você tem um número muito grande de artigos científicos, vamos dizer assim, que você precisaria... Você é um médico. Você está fazendo um tratamento X de saúde. Vou colocar na minha área de base, que eu sou dentista de base, embora eu nunca tenha feito clínica. Você quer aplicar flúor no seu paciente. Mas uma maneira específica de aplicar o flúor. Então, você é um dentista e você quer aplicar o flúor na medida mais atualizada. Então, quando você digita flúor na plataforma, ou floreto na plataforma de artigos científicos, vai chegar em torno de 7 mil artigos. Então, vai ficar impossível você se atualizar. Mas aí, na medida baseada em evidência, eles criaram formatos de busca para você não se perder e você ter foco. Então, uma vez eu orientei uma aluna de doutorado que queria pesquisar o efeito, a eficácia do flúor em uma determinada aplicação do flúor. Quando a gente foi lá, a gente achou dois artigos, dois, no meio de 7 mil, vamos dizer assim. Deve ter até mais. Entendeu? Então, a questão hoje, quando eu vejo essa coisa muito grande de mim e tal, eu fico sempre achando que se as pessoas... Eu sei que é muito difícil isso, você sobreviver nesse mar de informação, se você não tiver uma estratégia e um foco para as suas buscas... Ficou um pouco baixa agora, que é o áudio. Ah, porque eu botei para trás o microfone. Espera aí. Vou voltar aqui. Então, aí, se você não tiver um foco, uma estratégia de busca, como nesses artigos, se você for um profissional de saúde que faz tratamentos, isso aí é uma coisa crucial, você proporcionar aos seus pacientes o tratamento mais atualizado e mais eficaz possível. Então, se você não tiver uma estratégia, não conhecer uma estratégia de busca, você nunca vai prover a seu paciente com um bom e atualizado e eficaz tratamento. Então, essas mídias todas... Na minha cabeça, eu somo tudo e busco o meu foco, para nunca perder o foco. Agora, eu acho que quem não tem uma estratégia qualquer, facilmente vai se perder nesse emaranhado. Agora, isso é um pequeno raciocínio, assim, que eu faço, sabe? Total, total. Não se esqueçam do... O Alberto está aí escrito, por esta ordem, Alberto, Filipe, desculpa, Filipe, mas o Alberto levantou a mão já tão antes. É, é. Pronto, desculpa. Alberto. Então, eu vou tentar emendar com esse raciocínio que a Cecília fez aqui agora, porque eu ia comentar o trecho aqui sobre o fundamentamento tautológico do espetáculo. Enfim, e trazendo essa questão da semana passada, porque eu também estava reescutando o áudio da semana passada, e eu estava correndo e escutando a Cecília falar. E aí, me levantou outras questões também. Mas, enfim, essa questão aqui, vou tentar das minhas colaborações aqui. O espetáculo, como um geral, como esse processo de manutenção dessa separação, que é a temática, inclusive, aqui do capítulo, essa separação para manter um processo universalizante do espetáculo, que continua reinvestindo no espetáculo, tem por característica essa tautologia. O que é essa tautologia? É reinvestir nos processos de espetacularização. Muito próximo daquilo que eu cheguei a mencionar em um dado momento sobre Marx, no sentido de que Marx entende que a propriedade privada é uma tautologia. Porque falar de propriedade e apropriação privada é um processo de... uma menção tautológica. Porque a própria relação, entre aspas, do homem com o mundo já é uma relação de apropriação. E falar de propriedade privada é espetacularizar essa relação. Então, ele está falando aqui de uma determinada forma de reinvestimento tautológico que o espetáculo produz incessantemente, inclusive relacionando-se com os mecanismos de mídia que a gente falou agora, com o uso da tecnologia via James Webb, o que a gente acabou de falar, inclusive dentro de um investimento que permeia, inclusive, o próprio discurso que eu tentei ressaltar aqui agora de um engajamento ecossocial, eu estou chamando aqui de ecossocial. Lógico que eu não estou invalidando as pautas, mas a gente precisa estar atento nesse mar de informações, o que é propaganda e o que não é propaganda, o que tem uma efetividade prática de fato e o que não tem. Eu sei que é muito difícil, porque são várias diferentes, tem especialistas de cada área. E aí eu queria ressaltar um posicionamento que eu tenho, pode ser bastante criticável, mas a questão é a seguinte, é preciso ter o mínimo de conhecimento e aprofundamento epistemológico sobre essas questões científicas que poderiam possivelmente transitar entre essas áreas. E aí a Cecília fala sobre a questão de, o que eu entendo, a questão da pesquisa e de que a estratégia de pesquisa para poder você acessar determinados artigos que possam falar daqueles determinados assuntos orientados à prática, é muito útil dentro do campo de atuação orientada à prática da medicina, da odontologia. Claro, tudo isso aí, inclusive na minha fala anterior, na gravação do encontro anterior, isso aí eu fiz questão de ressaltar. Só que a questão da metodologia, da estratégia, digamos assim, que você utiliza para, às vezes, dentro do âmbito acadêmico, para poder chegar a determinados resultados, às vezes ela está permeada por um certo filtro. E esse filtro é um filtro de preferências teórico-epistemológicas. Sim, sim. Isso está dentro da estratégia. É, justamente isso. Então, ok, isso é interessante, isso é válido, isso é perfeitamente aceitável, eu nem tenho pretensão de questionar, porque não é algo que eu tenho cabedal para fazê-lo, mas a questão é a seguinte, muitas vezes utiliza-se esse processo estratégico como se fosse uma unificação de todas as possibilidades epistemológicas orientadas à prática como o único cano de ciência possível. E aí, em determinados campos, porque a ciência tem vários campos de atuação, de disseminação e de aplicabilidade, isso não é tão eficaz no sentido de expandir determinadas metodologias científicas orientadas a determinadas práticas e benefícios sociais em sentido amplo, que pudessem trazer uma amplitude, digamos assim, epistemológica que desse conta da complexidade social que a gente vive. E às vezes isso causa um processo de normatização social, não dizendo que esse interesse surge, não que surge o interesse a partir desse processo, mas isso é utilizado em relação a determinados interesses, inclusive da área da psicologia, recentemente. Essa ideia de psicologia baseada em evidências é muito problemática. Em vários cernos. é isso que eu queria trazer para a gente refletir. Então, o desafio é, a mensagem geral é, a partir de um mínimo aspecto educacional e epistemológico, que a gente está muito longe de alcançar por conta de vários aspectos que são sociais também, da nossa população, ter acesso, de fato, a esses processos, a gente não consegue observar criticamente uma metodologia científica e tentar pensar nessas questões. O médico, o pesquisador, o cientista assume um lugar divinizado, então o que ele fala é lei. Lógico que não é a questão de você questionar no lugar de não especialista ou especialista, mas tem o mínimo de leitura possível para poder fazer um tipo de comparação. E aí eu acho que isso tem muito de fetista. Dentro de um processo que é amplo, dentro da política, dentro do uso da ciência, dentro do discurso ecossocial, que muitas vezes se utiliza desse discurso ambientalista para poder reentrojetar as pessoas dentro de um âmbito de propaganda consumista. Olha, consuma tal produto porque ele é eco-responsável, só que não tem nenhuma relação com aquilo, é pura abstração, é pura propaganda, é pura plataformização do discurso ecológico. Lógico que não é a questão nem de validar a ciência, nem de validar as necessidades políticas, nem de validar o discurso ambiental. Mas é observar com o maior critério certos engudos que nos trazem para a reprodução tautológica do espetáculo. Por exemplo, vou exemplificar de uma maneira mais interessante. Teve uma menina que era colega minha que dizia que trabalhava em uma farmácia. E aí, a todo momento, quando o dono da farmácia chegava no local, as pessoas começavam a fingir que estavam trabalhando. Só que ela realmente estava trabalhando. Mas quando o dono chegava lá, ela estava tão cansada que ela estava trabalhando e ela estava sentada descansando. E aí, o que aconteceu no final das contas? Toda vez que o dono chegava lá, as pessoas fingiam que estavam trabalhando e ela, segundo o olhar do dono, estava sem fazer nada. Só que ela que estava pegando o pesado para o trabalho. O espetáculo é isso. É esse processo de fingir ter enquanto interpice, ao invés de ser, de fazer de fato. Entende? É o processo de plataformização. É isso que eu queria ressaltar. indo nessa linha mesmo que o Beto acabou de colocar agora, eu ia dizer justamente de que o cientificismo tem o seu dedo na espetacularização das tendências, das nossas relações. o que a Cecília disse mostra esse fato de que a ciência busca sequestrar, levar tudo essas certezas, busca impor a sua lógica, seus modos operandos nas relações, não só na pesquisa, mas também nas próprias relações interpessoais. Então, isso acaba degenerando a própria o próprio o modo de como nós nos relacionamos. Porque tudo isso leva, inclusive, que as pessoas busquem nessa exacerbada forma vontade de encontrar evidência, buscam remédios para o comportamento, para as doenças, para tudo, para tudo que não se pode medicar. Porque a evidência, as provas, tudo tem que ter algo que nos dá certeza, que nos dá segurança. Isso é a consequência do cientificismo, da lógica bruta da ciência que entra dentro das nossas relações, da nossa forma de ver o mundo, da nossa forma de viver a psicologia e tudo. Essa evidência tem exatamente, acredito, tem alguma implicação nisso. Sabe? Então, acredito que tudo que a ciência está fazendo, tudo que nós estamos repetindo, é uma forma de mostrar o que a ciência realmente está fazendo entre nós, o que a ciência já havia colocado, já havia programado, nós estávamos só repetindo o que ela já tinha assinado. Então, o cientificismo eu acredito que tem alguma implicação nisso, sabe? Nós não estamos aqui fazendo algo que está fora dessa programação, desse programa da ciência bruta. A ciência já programou a nossa forma de relações. Então, nós estamos só repetindo isso. É uma degeneração do que havia sido programado. Nós somos um programa, somos outra forma de escapar disso, porque é um programa, o programa você está repetindo, só está seguindo a lógica daquilo que foi programado. como se fôssemos animais mesmo, não é? Caramba, para onde tu foste, uau, a sério, uau, tu estás bem dentro da atualidade, não é? O algoritmo foi o que me veio à cabeça. Estamos a ser programados e estamos simplesmente a repetir, não é? as formas lógicas pelas quais fomos programados. Foi isso que disseste? É, o naturalismo não falhou, eu acho que o naturalismo ela, ou seja, ele acertou mesmo em cheio na modernidade e após modernidade começou mesmo a trazer esses resultados tão eficazes, eu acredito que os teóricos devem celebrar isso assim de forma não só inconsciente, mas subjetivamente, né? Cada um talvez por má fé, né? Que pode estar lá, dentro de em sua casa, né? Mesmo que eles já tenham sido mortos todos, mas já morreram, né? Mas os seus adeptos, né? Devem estar celebrando isso escondidamente lá, porque viram que realmente a coisa deu certo, né? Estava trazendo não estamos conseguindo escapar daquilo que eles haviam preparado, né? nós realmente estamos aderindo e estamos mostrando que a coisa deu certo e eles foram bem-sucedidos, né? Nessa programação. modernidade realmente triunfou, mostrou esse triunfo, né? Eu acredito que não existe um outro espaço assim, ou seja, uma outra prova que podemos, que podemos, que nós podemos ver o triunfo, né? do naturalismo moderno quanto nos nossos tempos, né? Olha, Filipe, o Jorge comentou no bate-papo uma coisa e destacou algo importante que é bom de teres, poderes também ler, estás a ver? Ele disse eles, novamente, eles, a modernidade, as conquistas, os pós-modernos, eles, 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 ele botou aí, por que não elas? é, quer dizer, quando eu penso, né? Eu acho que, veja, eu acho que a gente não pode confundir também a, a, a ciência, né? Porque a ciência são muitas, né? A ciência não é, né? A gente quer entender a ciência como unidade, né? Mas a ciência existe, vários, várias perspectivas do que é a ciência, aí tem, mas tem isso, essa ciência que a gente acha que é a unidade de um lado e tem o cientista do outro. Só que tem um terceiro elemento, que é o que se faz desse conhecimento. Eu acho que é desse que a gente está tratando aqui, né? Os caras, a, a, eles, eles de novo, o, o, o capitalismo sequestra o conhecimento científico e aplica em tecnologias pra vender, né? Só que tem um, só que tem um lado, um lado que é muito curioso, que é o seguinte, os donos do capital não comandam completamente a, como a sociedade vai funcionar, isso é, isso é falso. Eu dou, tenho muitos exemplos, muitos exemplos. Eu dou, o exemplo mais, 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 chocante é o dos anos, acho que foi 95, 96, quando a internet estava ganhando amplitude, né? De alcance na sociedade, aí a Microsoft disse, a internet vai ser uma das redes. Eles entendiam a internet como rede, mas a melhor concepção de internet é rede de redes, né? Ou rede das redes. E eles disseram, não, a gente vai ter a nossa própria rede. Eles apostaram que haveria várias redes, né? Eles apostaram numa rede paga que se você enfrentava, você pagava, etc. E foi um fracasso fundamental, enorme. Eles tiveram que correr, compraram o navegador que eles não tinham, o navegador desenvolvido. Correram, tiveram que correr, né? Porque quem está lá em cima com dinheiro não domina. Essa é a verdade. Você não... E tem várias histórias, né? A tecnologia aparece de uma maneira, investe-se muito dinheiro e ela vai para o outro lado. a sociedade também molda essa capacidade de adaptação das tecnologias. Também não é tão unidirecional assim como se propagar. Os donos do capital mandam na sociedade mais ou menos, mais ou menos. Eles estão de olho. É por isso que a ciência de dados hoje está ganhando essa amplitude. Porque eles querem saber como é que o usuário está consumindo aquele produto. Eles querem saber qual é o interesse do usuário. Tem um outro exemplo que eu vou lhe dar ali no começo dos anos 2000. Tinha um debate. Ah! Os equipamentos... Vai ser um equipamento por cada função. Né? Você ia ter... E não sei se vocês se lembram disso. Tinha os escutadores de música, né? E o telefone era para telefonar, o escutador era para escutar, o computador... Entende? E de repente se verificou que o que a sociedade quer é um equipamento generalista que é justamente o celular, né? Que aí você adapta funções que se chamam aplicativos. Entende como as coisas não são tão unidirecionais. Ah! Eles dominam a gente. Mais ou menos. Mais ou menos. Não é tão unidirecional assim, não. A gente é tão vítima dos algoritmos. Mais ou menos, cara. Depende de você também. Você também educa o seu algoritmo. O algoritmo do YouTube, por exemplo, ele vai querer mostrar vídeos que você está vendo numa trilha, numa trilha de conhecimento que você está fazendo. Você quer mudar o... Você quer controlar o algoritmo? Procure outra coisa que aí ele vai começar a mostrar aquilo que você procurou. Entende como você também educa o algoritmo? Então, essa é uma visão meio catastrófica de dizer ah, é o nosso fim. A inteligência artificial é o fim da humanidade. É o nihilismo, tá? Eu sei se eu... Você não precisa de uma máquina para destruir ele, não. E se você... Ah, a inteligência artificial é o nosso fim. Se você deligar todos os computadores, cadê a inteligência artificial? Entendeu? Então, quem está por detrás dos equipamentos, desses algoritmos e tal, são capitais, né? É um capital. São capitais. Dinheiro que está sendo gerado e que vai atraindo a atenção. Só que tem muitas dessas empresas que saíram do nada, né? São meninos. O Facebook, o Mark Zuckerberg, é um deles, né? Três meninos na Universidade Serrão Niro fizeram uma rede social que estourou, entende? Então, não é... Você sai do nada, né? Sai do nada, é uma startup e vira um unicórnio. E do unicórnio, você está produzindo, está querendo viajar para a Lua, entende? Então, não é tão assim eles, 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 eles. Que eles, cara? Não tem esses eles, não. Não tem esses eles, não. Os capitalistas. Tá certo, cara. Tem gente que domina os meios de produção e domina a nossa... A nossa consciência também, entende? Mas tem maneiras de você... De você furar esse domínio. Eu vou dizer uma palavra que é uma maneira de você furar esse domínio. Filosofia. Filosofia é a maneira que você tem de furar esse controle de como você impõe as coisas. Por exemplo, na ciência, você vai... Você chega com a filosofia e você fura a máscara da ciência, né? Não é furar as máscaras, né? É desmontar o mecanismo e ver como é que ele funciona, né? Desculpe ter falado tanto. Olha, eu vou pedir desculpa se eu fui muito incisivo em algumas respostas à gap e acessível. Pronto, olha, eu vejo o Alberto em escrito, eu vou aproveitar, eu passo o Alberto, o meu comentário fica para depois. Pronto. Não, assim, o que você fala, no final das contas, nem atinge o que eu falei, porque, na minha percepção, tá? Porque, de certa forma, é também o que eu disse. Porque a questão é a seguinte, eu não vejo, quando eu falo da questão da plataformização, não estou falando de capitalistas malvados que dominam o sistema, eu estou falando de pessoas que entenderam a lógica da produtividade e que se localizam dentro de uma certa compreensão de como utilizar essa produtividade a favor de determinados interesses. Então, eu não vejo como esse processo de, digamos assim, de uma determinação ontológica de pessoas fundamentalmente boas ou mais e que dominam completamente o sistema. Eles sabem tanto que eles não dominam nada no sistema que eles precisam reinvestir constantemente no processo de cooptação e as pessoas são cooptadas porque não entendem muito bem como é que funciona o sistema dentro de um processo que não é unilateral, mas que produz certos processos de unilateralização através de todos esses conhecimentos que são inseridos na sociedade do modo geral. Entende? Então, só para retomar algumas questões aqui, não sei nem se tem como subir o chat aqui para eu ver aqui, estou tentando ver aqui. Por exemplo, você viu um determinado momento quando você falou que não é unilateral. Justamente, depois de um determinado momento que ele fala que o processo de fetichização ligado a um processo de produção mercadológica espetacular, ele tem um processo dialético de reinvestimento que não está ligado necessariamente à intencionalidade projetada das pessoas. Então, por exemplo, lá em Antiédipo, Deleuze Guattari menciona que existem as três sínteses passivas. Que três sínteses passivas são essas? São três concepções que antecedem ao processo de subjetividade. Antes de se produzir um processo de consciência, existe um investimento que é primeiro o investimento em acoplamento do desejo, que o desejo se acopla a determinadas concepções sociais que são produzidas e isso não é consciente, isso não é necessariamente deliberado, mas tem uma lógica de reprodutividade que já parte desse processo pré-consciente. Em segundo momento, há um processo de bifurcação desse processo de acoplamento que se dissemina dentro de um processo de afirmação da identidade e de negação dessa própria identidade ligada a esse acoplamento de um processo libidinal amplo, isso relacionado com o social em sentido amplo. E, posteriormente, há um processo de dissolução e reinvestimento desse processo. Tudo isso é pré-consciente, não deliberado, não deliberável, não racionalizado. Boa. Então, a questão que aparece aqui não é necessariamente fazer essa oposição entre nós e eles, mas entender que há uma relação intrínseca de produção de determinadas localizações em sentido amplo que se utilizam de uma certa leitura e compreensão de como o sistema funciona dentro de uma lógica ampla de produtividade. e utilizando essa produtividade para determinadas finalidades. Tanto é que Deleuze Guattari mencionou lá no começo da Antied que a questão da servidão voluntária. O que é a servidão voluntária? É achar que o estado das coisas natural é o estado de passividade, digamos assim. É o estado de reconhecimento de uma passividade apaziguadora, digamos assim. E o que se menciona nesse contexto a partir de Deleuze Guattari é que a gente não pode naturalizar o estado de passividade como algo natural. A gente tem que naturalizar o processo de questionamento da passividade. E isso se engloba a partir de uma série de questões, inclusive. Ressua, inclusive, com o que eu mencionei inicialmente sobre o que o Deborra fala sobre a questão do... Agora me fugiu da mente. Mas a questão da... Ah, por exemplo, a questão do marxismo. O marxismo, quando ele assume a alcunha de proletariado, quando ele assume a alcunha da luta de classes, isso é uma crítica a essa concepção. Ele está, de certa forma, colaborando com um tipo de... digamos assim, de plataformização desse processo, assumindo a alcunha do sentido daquilo que foi imputado a partir de um certo sentido de produção, de um certo sentido de englobamento, de um certo sentido de enfrentamento, eu diria até, de termos de 20 anos, dentro de um processo de reação, de não criação, de fato, de ruptura com aquele sistema de produtividade que é utilizado em favor de determinadas pessoas que fizeram essa leitura e se utilizam disso e reinvestem nisso como processo de reafirmação. Não é a questão simplesmente de dizer existem pessoas que dominam o poder e estão no poder e exercem poder de forma deliberada em sentido amplo, mas existe uma inteligência, uma forma de utilizar isso, que muitas vezes as pessoas que estão em outras camadas sociais, em outras relações, em outros contextos sociais, não conseguem compreender que tenham a força de romper com essa possibilidade do sistema, esse processo de acoplamento ao próprio sistema, ao sistema de produtividade que é utilizado em favor de determinadas questões. Por exemplo, a questão do trabalho, por exemplo, as pessoas reclamam de um processo de, digamos assim, de salário, de trabalho precarizado e etc. Mas se de uma hora para outra todo mundo resolvesse não viver de trabalho assalariado, o que seria das empresas dos pseudocapitalistas. Enfim, eu sei que existem formas e consequências daquilo que você assume. Muita gente não pode fazer isso porque tem família para sustentar e etc. Mas existem maneiras de se desacopar de um processo de plataformização que muitas vezes são cooptados por inúmeras estratégias de reinserção dessas pessoas no sistema de plataformização, que não é refletido, dentro de como eu estou reproduzindo isso automaticamente. Às vezes, não é nenhum processo consciente. É por isso que é tão difícil trazer as pessoas à consciência de como elas estão inseridas nesse sistema de plataformização. E o capitalismo, por ter essa característica dialética, muito bem estruturada, não pensada a partir de um grande detentor do poder de forma lateral, mas a partir do próprio processo de autonomia produzida pelo capitalismo, dentro do seu processo histórico, que é muito bem lido por aqueles que estão localizados e reinvestindo nesse processo. Acho que é uma questão muito mais complexa do que falar de instituição do poder. Inclusive, Deleuze fala sobre isso. E muitas vezes Deleuze é compreendido como reacionário, porque ele fala de processo de normatividade, enquanto a esquerda só está preocupada em falar de destituição de normatividade, de se colocar como oposição ao processo de poder unilateral. E o Deleuze alerta para isso, inclusive. Olha, a gente tem que pensar em produzir algo também, porque o capitalismo é incessante de produção e a esquerda predominantemente não pensa em estabelecer um processo de produção que se sobrepõe a esse processo de produção que está em vigência. sabe? Então, é isso. Desculpa. Então, é isso. Eu gosto dessa frase. Eu vou destacar logo essa frase. Então, é isso. Por isso que eu acho que é mais como eu coloquei ali, é mais nítido do que Marx, porque porque nesses polos de dominação existe uma multiplicidade de forças que serão retomadas por outros, serão dominadas por outros, entende? Quando eu vejo quando eu vejo eu entendo muito pouco de Hegel, mas eu entendo eu entendo que Marx coloca eu falei isso em coloca Marx coloca em polos polos absolutos, né? O proletariado é o proletariado e sempre o será. O capitalista é o capitalista e sempre o será. e ele não e eu acho que ele está na minha concepção, né? Marx não entende que existe uma pluralidade que você não pode encarar o proletário ou o proletariado nem o capitalista como fenômenos em bloco, como se fosse um bloco, mas são dois blocos competindo e que vão gerar uma síntese que é diferente, né? Entende? É melhor você pensar que são pluralidades. Quem está lá em cima dominando esses meios de produção a eles escapa esses mecanismos que estão aqui embaixo, entende? Que esses mecanismos que estão aqui embaixo podem reverter, mas não é nada não é nada tão absoluto assim. Proletário também pode ser um capitalista, entende o que eu quero dizer? Então não não tem polos tão absolutos assim, não. Eu acho que isso é o grande problema para eu aceitar tanto o marxismo porque ele coloca as coisas muito, sabe, numa linha tênue, né? E tem numa linha bem definida, desculpa, uma linha tênue bem definida e o capital é um livro bastante moralista, né? O capitalista, esses portos imundos, né? É mais ou menos nesse sentido. E aí é que está o nobre e o escravo, né? Aí o proletário diz assim, eles são ruins, eu sou bom, né? E o capitalista dentro do carro dele, não sei o quê, indo para a lua de foguete, dizendo assim, ah, eu sou bom, né? Eu acho que é muito mais interessante. E claro que é menos, vai ser menos popular, né? A teoria a teoria nittiana, porque a pluralidade, as pessoas querem entender em unidades, né? Querem entender que tem unidades, tem unidades, os capitalistas estão unidos, unidos entre si. Os proletários têm que se unir, né? Porque eles fazem parte de uma classe diferente, entende o que eu quero dizer? Bem, olha, o tamanho das coisas que vocês estão a dizer é tal que eu, acompanhando, eu estou assim em espanto, espanto total. Tu trouxeste esse carro que vai para Marte e vieram-me tantas coisas à cabeça só por tu lembrares disso. Faz lembrar o exemplo do James Webb que a Cecília trouxe também na dimensão e tu trouxeste isso. Tudo isto que estiveste-nos a dizer foi para enfatizar. Não há um ilus, não há uma divisão clara a separar-se. Não é tanto Marx, é mais Nietzsche. Seria assim um bom razão? É, nesse sentido mesmo. Você entende que é muito menos popular quando você diz é muito mais interessante você dizer que existe um sujeito que está ali, entende? Descartes é muito mais interessante enquanto ideia popular do que a ideia de Nietzsche, do que a ideia de Freud até, porque em Descartes você tem uma alma o Rescogitans que pensa que está ali que existe que subsiste é o fantasma dentro da máquina que subsiste enquanto uma entidade inquebrável. Enquanto que em Nietzsche o sujeito é completamente indivisível é divisível ele é o resultado de forças múltiplos que você não sabe onde vem. Mas eu acho que Alberto quer falar. só rapidinho é justamente esse o ponto eu concordo plenamente com o Jorge por exemplo quando a perspectiva marxista diz que não existe uma análise moralista das condições materiais em sentido amplo econômico isso em termos é falso isso em termos é falso mas assim é por isso que por muitas vezes Deleuze e alguns pensadores franceses são demonizados pela concepção ortodoxa marxista que eles tocam em feridas purulentas que não é muito interessante tocar por exemplo quando Nietzsche lógico que tem problemas nos diagnósticos do Nietzsche né mas a questão é a seguinte quando ele se coloca contra um processo de democracia de igualdade supostamente equivalente essencialmente equivalente são dessas questões aqui que o Jorge trouxe que ele está falando desse sentido de particularização dos processos de força que se sobrepõe não como uma uma unidade ontologizada de uma concepção de classes ou de uma ideia de proletariado vários outros autores marxistas também já fizeram essa crítica Fanon por exemplo ele critica bastante essa questão da do fetiche do proletariado como uma unidade constituída dentro de uma lógica essencializada que proletariado proletariado é isso né que se diz esse proletariado existe proletariado parece uma cabeça de enjalado também porque é uma fetichização da ideia de proletário ironicamente falando disso então Nietzsche e o Deleuze tentam pensar a tradição marxista a tradição não o Deleuze tenta pensar uma intervenção marxista diferenciada dos processos ortodoxos exacerbando esses pontos através de pensadores como Nietzsche inclusive e é por isso que ele é tão demonizado pela ortodoxia marxista porque isso não é interessante não é interessante no sentido teórico que vai desvelar determinados problemas da perspectiva marxista ortodoxa que eles não estão muito interessados em tocar nessas questões porque na cabeça deles isso demonstra uma certa fragilidade mas na minha interpretação não atualizando determinados problemas da perspectiva interventiva política marxista que poderiam ser muito mais produtivas mas cada um cada um concordo 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 com você concordo com tudo que você fala porque é justamente é muito mais fácil você pensar na unidade veja o psicanalista entrou um sujeito na minha sala é um sujeito eu vou tentar ajudar esse sujeito só que esse sujeito é uma série de impulsos inconscientes sem objetivo que criam como sujeito essa perspectiva é difícil de explicar e aí tanto Nietzsche quanto Freud entram no fetiche como você gosta e gosto muito dessa utilização no fetiche entra no fetiche popular como de uma maneira diferente ele não entra dessa maneira ele entra de outro jeito Nietzsche entra como místico porque Isaratustra é um livro meio místico pela perspectiva mais popular e Freud entra como o sujeito que quer matar a mãe que quer fazer sexo com a mãe e matar o pai é só isso porque justamente é o fetiche da unidade dos blocos antagônicos às vezes eu acho que Hegel fez muito mal eu vou eu nem preciso botar gasolina explodiu eu acho que esses três esses três removeram a tradição e colocaram colocaram realmente uma outra forma de tradição de engenharia social para para gerir instâncias de poder na sociedade como eu estava escutando o Alberto falar agora e eu entendo que não sei se eu consigo escapar dos meus delírios quanto a esses comentários não escapes não escapes por favor não aqui estamos todos em delírio já deu para ver eu 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 acho que esses tentaram né assim esquivado a tradição é que tinha sido para todo mundo para todos teóricos esses grandes pensadores como sendo assim algo torturante né algo ditador que deveria ser banido mas no entanto essa a forma como eles pensaram e instauraram né as ideias acabou se tornando também uma outra lógica né que se tradicionalizou né para para pensar as instâncias do poder né o poder né vamos dizer assim todos os governos na na verdade nós vamos ver que eles estão é praticando essa essa lógica né essa essa ontologia né do poder enquanto a política parece que está está tirando essa seriedade né essa ontologia ela a política tende sempre a liquidificar né essas relações né eu acho não sei se estou se estou batendo tá estás batendo bem estou entendendo estou entendendo a discussão mas parece me parece né que a a propriedade privada é uma coisa que o Max realmente faz para mostrar que é uma é uma tradição né é uma forma de tradicionalizar né a própria tradição né para colocar a própria privada como como vamos dizer assim como 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 algo que deve 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 se impor né ela não pode ser banida né não pode ser não pode ser é a palavra me falta né para colocar aqui mas basicamente é uma forma de dizer que a propriedade privada e a e o proletariado é é absoluto né mais ou menos eles tem que ser absolutos né é uma forma de ontologizar né a tradição também não se não escaparam eu acho que não escaparam da da tradição nesse sentido a tradição continuou embora eles né tanto Nietzsche e o Maxi e entre outros o Freud tentaram né esquivar dessa forma né de impor ou seja dessa imposição imposição tradicional de pensamento mas eles acabaram se esbarar né estão repetindo isso é lá não sei se eu estou entendendo exatamente Thomas e tu agora estavas a falar com o Alberto não é seria com o que o Alberto tem vindo a dizer será Felipe é ok ok então olha eu passo a réplica queres queres tomar a palavra Alberto não muito rapidamente para não me estender porque eu acho que já falei demais a questão principal de Marx eu acho que tem colaborações interessantes que a gente pode atualizar e reintrojetar dentro de um digamos assim concebendo determinados problemas que a gente está ressaltando aqui né por isso que se fala muito atualmente inclusive tem um autor brasileiro que eu recomendo muito que é o Carlos Henrique Escobar que ele justamente complementa Marx com Spinoza Deleuze Foucault Nietzsche justamente quando em diálogo esses pontos majoritariamente positivos que a gente ressaltou aqui em detrimento desses problemas de cooptação que a própria teoria marxista termina recaindo né num processo que o Filipe colocou aqui que é o processo de reintrojeção na tradição que eu chamo de plataformização né ao combater a tradição termina se reproduzindo a tradição de determinada forma né aí eu coloquei a questão do Nietzsche né olhar para o abismo o abismo olha para dentro de você também né ao criticar o fetichismo né termina se reproduzindo um processo de exacerbação do fetiche dentro dos próprios processos políticos marxistas isso é inevitável isso não é desvalorizar a perspectiva marxista muito pelo contrário tá é tentar reatualizá-la para um processo de intensificação mais radical isso segundo minha interpretação tá é porque a crítica precisa ser constantemente feita isso o próprio Marx falou isso foi o que eu consegui ver agora não é um método né a própria materialidade que vai se apresentar para que vocês reatualizem isso esse processo de crítica política então se tem problemas de antagonismo essencialização de determinados antagonismos né e a gente vê que isso talvez nesse momento de fragmentação completa dos processos políticos né plataformizados que permeia todos os pores talvez seja um pouco inocua a própria ideia de proletariado como algo essencial né como uma determinação o que é o que é que você pode definir como proletariado na sociedade brasileira atualmente e 40% da população vive no trabalho informal o que é um proletariado nesse sentido uma vez vieram me falar um professor universitário me mandar uma mensagem sobre ah vamos nos unir na nossa classe pra reivindicar sobre os nossos direitos de professores etc primeiro essa classe de professores existe né tá muito reverberado nessa questão aí né existe uma unidade de classe dos professores segundo eu não faço parte dessa classe de professores universitários mas dentro dessa classe de professores universitários será que existe uma unidade será que existe uma homogeneidade eu fico me perguntando essas questões me parece algo que é muito voltado pra demanda de determinados interesses particulares e privatizagem de acordo com o momento em nome de um pseudo-idealismo coletivo porque não passa de idealismo porque isso não me toca isso não me tangencia isso não atende às minhas necessidades saca não sei se vocês entendem o que eu tô querendo dizer aqui não é dizendo que eu sou indiferente a causa dos professores como um todo mas existe um certo processo de privatização de determinados interesses que se vende como processos coletivos mesmo que isso seja não intencional né existe um processo amplo porque não é classe né ah desculpa até porque professor não é classe é categoria né em classe categoria o que foi falado foi nesse sentido de eu me mobilizar por conta eu entendo eu entendo a necessidade de mobilização só que aí não se cria um projeto amplo que possa atender as necessidades dos professores de um modo geral que estejam em outras demandas não estou falando nem da minha se homogeneiza dentro de um certo movimento específico muito bem particular como se isso atendesse a toda a classe dos professores a categoria dos professores nesse sentido eu estou me referindo a essa questão específica entende enfim é isso eu não consigo entender essa diferença classe e categoria para Cecília foi interessante ter colocado eu sempre tenho essa dificuldade de entender as diferenças entre porque a classe social já está bem estabelecida e existem vários autores que definem esse corte da classe social então para Marx é uma coisa para a BNT brasileira é outra coisa é por consumo nível de consumo para Marx ter essa categorização de proletariado que não é dono dos meios de produção e que é dono dos meios de produção existe uma infinidade de outras dependendo do corte teórico que você usa a categoria ela não está ela não está aí dentro é mais assim uma categoria profissional você pode ter vários classes sociais dentro dessa categoria então é mais ligado a um tipo de profissão ou alguma especificidade outra mas classe social ela tem uma definição teórica por baixo dela aí dependendo da definição que você usa você faz aquele corte aí tem a definição marxista tem a definição baseada no perfil de consumo baseada no nível escolaridade aí depende do autor que você está trabalhando olha eu não estou podendo falar muito eu estou no consultório eu não estou lógico e já estão me chamando eu estou só ouvindo tá bom deixa eu só complementar aqui que massa valeu valeu que bom saber que está no consultório quando eu falei aqui de classe foi a terminologia que foi referida a mim quando foi enviada essa mensagem só que a questão justamente essa utiliza essa categoria como se fosse um processo de classe unificador foi isso que eu que me referi entende então a essencialização desse processo de categoria como classe não atende as necessidades de um processo amplo como um todo como um todo não como um todo universalizado mas a partir de demandas particulares que comandam um processo amplo de relações intrínsecas e constantes que existem no processo social como um todo não só a relação da categoria ou da classe dos professores é justamente um certo processo de fetiche que está intrínseco ao comportamento de certas pessoas que pertencem à categoria dos professores que entendem a categoria dos professores mesmo não conscientemente como uma classe unificada foi isso que eu quis dizer mas assim a colocação dessa série foi muito elucidativa nesse sentido eu escrevi-me para falar por razões bem práticas bem práticas mesmo são agora já 9h30 em Recife e o horário é até às 9h eu estou super feliz estou mesmo porque é bom ver tanta gente aqui chegou entretanto a Patrícia infelizmente não pude cumprimentar bem-vinda foi tão legal hoje ver como só se leu uma tese e onde a gente foi parar é absolutamente de me deixar perplexo eu estou perplexo tudo o que foi dito foi coerente tudo o que foi dito está dentro da discussão que aqui é proposta então aproveitando que estou a falar eu quero agradecer-te agradecer muito a toda a gente que aqui esteve até começando por vos perguntar se posso parar de gravar a Cecília já tem de sair por vocês está bem que eu paro de gravar pode tranquilo valeu eu ligo o Fred posso o Alberto tudo bem Jorge valeu Patrícia espero também que sim e o Fred também está bom pode ser posso parar a gravação talvez o Fred não me esteja a ver dou-lhe uma dou-lhe duas dou-lhe três pronto então vou parar não me esteja a ver Obrigado.